Prepara que agora é a hora do show das poderosas Bom dia! Adivinha onde eu tô? Bom dia, meus amores! Estamos no Morro de São Paulo! Mentira, a gente tá em São Paulo! Morro de São Paulo! Ah, é Morro de São Paulo! Sobre Morro de São Paulo! Gente, e aí? Tudo bom com vocês? Tudo bom? Hoje tem muita história que a gente não é de aqui, viu? Mas a gente fica em São Paulo, você é Morro de São Paulo? A gente vai aproveitar... A gente vai aproveitar o quê, rapaz? Mas rapaz, passando vergonha aqui, a minha tá olhando ali, ó! Não, véi! Aí, véi! Só vou passar... Só vou passar a pomada, porra! Olha lá! Quero ver esse negócio branco espirrando na sua mão! Passou um pouquinho, porra! Não é nessa direção, não! Passageia! Vai! Vai, acerolinha! Vocês se comportem, porque eu não quero ser exposto de Morro de São Paulo! Que é que a gente... Legal! Só sai de lanche, ó! O que você tem? O que você tem? A gente dormiu de mau jeito! Foi! E pô, passa a pomada, que a moça te deu da pousada! Puxa! O que é, Gabriel? Passa aí, passa a pomadinha! Assim, dessa maneira! Já é treinado todo dia de noite, ele ensina, ó! Já sabe como é! Massagem, né? A gente tá passando desse jeito aí, pra gente tá... A maçã não... Pelo menos, seu amor foi comprado a Flex pra você, por causa do pescoço! Ele quer curtir! Por que você dormiu de mau jeito? Ou aconteceu alguma coisa aí no quarto que eu não vi? Eu juro que eu tava no chão! No chão! Tô estranhando vocês dois, viu? Até que eu tentei! Ó, compra no cartão Neon, viu? Comprou que cartão aí? Comprou no cartão que eu te dei, né? Neon! Isso, assim! Pra fazer anuidade! Bebe de crédito! Tá aprendendo rápido, né? Claro! Se você não tem o seu ainda, procura fazer que vale muito a pena! Nele, você não precisa pagar anuidade! Nele... A pousada que a gente ficou aqui em Morro de São Paulo, foi essa aqui, ó! Pousada da Praça! Fica logo aqui! Fica logo aqui! Chegou em Morro! Encontra logo a primeira pousada! Você não anda demais! Já chega aqui, já disse suas coisas! Já vai se divertir! Já vai curtir! Então, vou deixar aqui o Instagram pra vocês! Pra você querer saber qualquer informação sobre a pousada! É só você seguir esse Instagram aqui! Já fazer seu agendamento! Já vim se divertir! Porque é muito bom você tirar um tempo pra descansar a mente! Pra relaxar! E eles já estão aqui, o casal! Pegaram o quarto! Que casal? É de favor! Esse amor todo! Se ele fosse nego do Borel! E Liza e Dudu, acontecesse a mesma coisa que aconteceu! Liza se botasse pra ele! Na minha parte, eu acho assim! Que todo mundo traz! Isso tá sendo normal pro nosso dia a dia, né? Mas que se as duas se botassem pro meu aceroli, tá? Nego ia ver! Eu ia dar um fim nas duas! Não ia ter chororô na internet certo! Ia chegar lá e acabar com as duas! Em um minuto! E não tem argumento! Calha a boca! Não! Que negócio é esse não? Eu sou fonteiro! Não! Ela não ia pra botar saudade não meu amor! Ela ia pra baixas de quinta mesmo! Baixas de quinta! Se botasse pra você, você não tem que falar conversa nenhuma aí! Eu sou nego do Borel, velho! Que nego do Borel você é! Vai, passe pra lá! Tag, paga, papa! É e o meu amigo já, pai eẫn free é abrir molharia e abrilha e sorrisse um eu já, pai pessoas, remove as barrasutivas, Anyways no shouldn't you Gabriel! E aí E aí O protetor nunca deu protetor Sentindo turista aqui Foi quanto aí pai? 100 reais Olha aqui vinho de boqueca, feijão aqui, eu tô morrendo de fome Você só anda com fome Verdade Não, 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 não Tchau!